Hora de Dica Feminíssima por aqui e a Dica Feminíssima é sobre Alfredo Comércio de Carmes. Quem aí já experimentou os produtos da Alfredo? Gente, eu sou apaixonada pela Alfredo. Alfredo tem mais de 60 anos de mercado aqui no Rio Grande do Sul e sempre atendeu os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade. E agora tem de você que é consumidor final. E sabem qual é a vantagem que tem pra nós? É que além dos cortes maravilhosos, é preço de distribuidor. É isso aí. Você compra o melhor pelo menor preço. E a Alfredo tem um sistema de delivery, entrega na sua casa ou então você pode ir na boutique de carnes que fica ali na Cristóvão Colombo, aliás fica na Ramiro, quase esquina com a Cristóvão Colombo e você vai lá, pede essas carnes já fracionadas como você quer usar, elas vêm embaladas a vácuo e com a certeza de que está comprando os melhores cortes. Alfredo, mais de 60 anos aqui no Rio Grande do Sul.